Galera, nesse vídeo aqui eu quero começar falando já uma pedrada para todo mundo que acompanha os vídeos de GTA aqui, acompanhando tudo da Take-Two Rockstar. A Take-Two Interactive planeja demitir 5% de sua força de trabalho, ou seja, aproximadamente 550 funcionários vão ser demitidos em breve, o que provavelmente vai incluir funcionários também da Rockstar. E cara, tá todo mundo replicando já, o próprio Jeff Keeley também já publicou isso, né, essas demissões vão incluir não só a Rockstar, mas também a Take-Two e também a Private Division, que são empresas da Take-Two, ok? Ela vai cancelar jogos, vai encerrar projetos e vai demitir a galera. Eu acho muito que vai ter uma galera aí que veio da Rockstar, que não queria voltar para os escritórios, galera que foi aí atrás de sindicato, e já trouxe um vídeo para vocês lá atrás falando sobre isso e eu mencionava lá, cara, que a Rockstar poderia começar a demitir uma galera que não fosse de acordo com eles. É simples, demite quem não quer e contrata quem quer, simples assim. A Take-Two, ela tem essa política, cara, se você não quer seguir o que eu faço, não trabalhe conosco, para ela é simples assim. É claro que ela vai tentar talvez ali manter o funcionário pela qualidade, etc, a própria Rockstar tenta muito manter isso, né, tem muitos funcionários antigos lá, mas se o cara não quiser ou for atrás de sindicato ou qualquer outra coisa, quiser fazer barulho, certamente a decisão vai ser de demitir ele. Eu acredito muito que de 550 funcionários, a maioria, ou pelo menos ali, sei lá, pelo menos 100, 150 vão vir da Rockstar. Até porque também GTA VI está em desenvolvimento há muito tempo e muita gente foi contratada para fazer coisas específicas. Já trouxe há um ano atrás, mais de um ano na verdade atrás, quando eu comecei a falar de GTA VI mais frequente aqui no canal, eu falei sobre que a Rockstar estava contratando pessoas para fazer somente a água do jogo. Então, essa galera, quando terminar o desenvolvimento, vai sair, se já não terminaram e estão só refinando algumas coisas. Então, as demissões vão começar em breve, não sabemos exatamente quando, mas é falado aí pela Bloomberg que sim, a Take-Two vai demitir 5%, o que significa que são 550 funcionários. Segundo, o que foi falado ainda sobre isso, é que a empresa está fazendo essas demissões para que ela consiga reduzir custos. Basicamente é isso, resumindo o que a Take-Two está falando. Eu não sei muito se vai funcionar quando você tem um jogo que está desenvolvendo aí há 14 anos. É claro que isso é um gasto absurdo, mas também a recuperação vai ser muito boa. Mas dá para entender, olhando aí para o cara que está na parte da grana, já vendo um jogo que está sendo envolvido há 14 anos, ele está gastando demais ali. Mesmo que ele vá recuperar muito disso. A Take-Two é a empresa que quer dinheiro a todo custo. Ele é o cara que quer cobrar você, jogador, por hora. Basicamente ele falou aí que além do cara pagar 70 dólares, ele deveria ser cobrado por hora que ele jogasse. É o cara que fala isso, então você vê aí como é o nível da Take-Two. Enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, quando que vão começar essas demissões. Eu acho muito que a Take-Two está visando nesse momento justamente muito nessa galera da Rockstar, que não quis voltar para os escritórios. certamente vai ter uma galera desse momento aí que vai ser cortada. Talvez até a galera que já desenvolveu uma parte de GTA 6 que não é mais necessária, vai ser cortada. Se a galera está só agora talvez melhorando algumas coisinhas de bugs, sei lá. De 100 pessoas que estão fazendo isso, corta 50 ali, deixa só 50 para desenvolver o restante. E aí quando acabar esse projeto, quando o GTA 6 for lançado, finalmente eles demitem mais uma galera. Então vai ser uma demissão que vai começar agora, mas certamente ano que vem vai ter uma outra demissão em massa aí, né? Vindo da Take-Two que tem muitas empresas, principalmente a Rockstar. Vamos ver o que vai acontecer, qualquer outra informação sobre isso, eu obviamente trago aqui no canal para vocês. Antes de falar aqui sobre um outro detalhe de GTA 6 muito importante, eu quero comentar rapidinho aqui sobre o PlayStation 5 Pro, porque foi confirmado aí a Sony excluiu o vídeo do cara, né? Eu trouxe para vocês que ela deu strike no canal do cara que trouxe esvazamentos. Só que eu queria esclarecer quais jogos que vão estar vindo com o selo PS5 Pro Enhanced. Para que você entenda de uma maneira rápida, tá? Não vou me estender muito aqui não. Mas olha só, o selo PS5 Pro Enhanced estará disponível em vários jogos que rodem apenas a 30 FPS. As desenvolvedoras vão ter a opção de aumentar as resoluções dos títulos ou até mesmo melhorarem somente a resolução máxima dos jogos que rodam variavelmente no PS5 padrão. Então vamos lá, um jogo que roda 1080p e 1440p, 30 FPS no PS5 normal, ele vai rodar no PS5 Pro a 1440p 2160 com 30 FPS no PS5 Pro. E aí ele vai ganhar o rótulo de otimização. Os estudos que quiserem a segunda opção, ou seja, melhorar o desempenho do jogo e não a resolução, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que ativar efeitos de ray tracing nos jogos e fazê-los rodar a 60 FPS sem alterar a resolução vista no PS5 padrão. Ou seja, se um jogo no PS5 padrão roda 1080p e 1440p, 30 FPS, caso a empresa decida melhorar a qualidade gráfica, ela tem que ativar ray tracing e fazer rodar a 60 FPS sem mudar a resolução que já existe no PS5 normal, ou seja, 1080p e 1440p. Caso a empresa decida pela primeira opção, ela pode ignorar o efeito de ray tracing, ignorar fazer o jogo rodar a 60 FPS, mas aí ela vai ter que aumentar a resolução para 1440p, 2160p. E essa opção aqui, voltamos para o GTA 6, porque eu acredito que seria a opção que a Rockstar iria fazer. Como eu disse para vocês, duas opções, uma de 30, só resolução, outra opção, melhora a qualidade gráfica, 60 FPS. Certamente a Rockstar vai melhorar a resolução, né? Vamos dizer que o GTA 6 rode aí a 1440p, variando ali um pouquinho. No PS5 Pro, ela certamente iria escolher 1440p, 2160p, mantendo os 30 FPS. Caso o jogo rode a 30, né? Que é o que está sendo falado aí por muita gente. Não acredito que o jogo vai rodar a 60, se rodar ótimo, ou se tiver pelo menos duas opções ali ótimo também, mas eu acho sim que no PS5 padrão vai vir a 30, e no caso do PS5 Pro, vai ser muito difícil a Rockstar colocar a 60. Talvez ela coloque, né? Eu não sei, mas eu acho que a Rockstar é a empresa que sempre prefere qualidade, no caso, colocar mais coisas no jogo ou melhorar a resolução, do que aumentar FPS. E a gente vê isso em vários jogos dela, que foram relançados em plataformas muito poderosas, que levaram um tempinho para chegar com 60 FPS, né? O GTA 5 tem, recebeu um pouco depois. O próprio Red Dead Redemption 2, você hoje, somente hoje, você consegue rodar 60 FPS no PS5, então é um pouco complicado, a Rockstar demora muito a fazer isso. Ela sempre prefere a outra opção, que são resoluções, né? Enfim. Agora sim, voltando para o GTA 6, porque era um assunto que eu precisava comentar para falar sobre o GTA 6, já que a gente possa seguir uma linha aqui de pensamento. No GTA 6, é falado aí uns rumores sobre a questão da história do jogo. Eu já disse para vocês que na segunda-feira, quando os funcionários voltaram lá, os rumores começaram, tudo isso, e um novo rumor que surgiu aí num dos fóruns do GTA, é falando que a história do jogo vai ser separada por capítulos, ok? Seria meio que uma forma de contar a história como o Max Payne 3 foi contado. E aí, o jogo teria em torno de 29 a 30 capítulos, ok? O que resumiria aí mais de 60 horas de campanha, como eu trouxe para vocês já há um tempo atrás, né? Em torno de 50 a 60 horas de campanha. Claro que depende muito de como que você joga o jogo, né? Mas é interessante ver que o jogo seria dividido por capítulos, e faz muito sentido com a forma que a história pode ser contada, né? Que já temos vários indícios aí que a história vai voltar para o passado, né? Vai ter flashbacks, vai contar um pouco da história da Lúcia, do Jason, e por capítulos, eles podem contar isso de uma forma mais organizada, né? Uma linha de assinatura diferente do que a gente está acostumado no GTA. Então, tem o capítulo da Lúcia, tem ali o capítulo do Jason, e aí eles fazem um capítulo de flashback, né? Anos 80. Depois ela vai e avança no tempo. O jogo tem indícios que vai ter muito disso, né? Eu já trouxe um vídeo para vocês falando sobre um prédio que, na vida real, foi construído em 2014, e tem uma cena que ele está nos mesmos moldes de quando ele começou a ser construído na vida real, em 2014, dando indícios que aquela cena do trailer é de 2014, ou seja, um flashback. Então, isso é muito interessante de ver que a Rockstar pode colocar essa forma de contar a história mais organizada, que eu acho muito boa, né? Você pode ir e voltar na história sem ficar confuso, né? Do nada você está no passado, você fala, opa, peraí, onde é que eu estou? Não, aqui eu estou com a Lúcia, estou no passado, ou estou com o Jason, estou na parte da polícia. Acho interessante, vamos ver se o rumor vai se confirmar daqui para frente, mas ainda assim quis trazer para vocês, porque eu acho interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Quero muito que vocês falem aqui embaixo qual é a opinião de vocês sobre essa forma de contar a história no GTA. E, galera, para finalizar o vídeo, eu quero trazer para vocês duas notícias rápidas. A primeira é que 24 jogos serão removidos da PlayStation Plus Extra em maio, ok? No caso, o PS Plus Extra e a Deluxe. Na lista temos vários jogos da franquia Final Fantasy, temos aí também o I Am Dead, temos o Survive 2, Last Stop, Messenger, Observation, Abzu e vários outros jogos. Vocês podem conferir a lista completa aqui na descrição. Esses jogos vão estar saindo em maio, então, infelizmente, se você está jogando um deles, joga logo antes que eles saiam, tá? Inclusive, a data para eles saírem é dia 21 de maio. Outra coisa, falando ainda sobre o PS Plus Extra e Deluxe, é que agora os jogos novos que foram revelados já estão disponíveis. O David the Diver, o The Crew 2, o LEGO Marvel Avengers, vários jogos que estão entrando na PlayStation Plus Extra e Deluxe já estão disponíveis desde ontem. Então, você já pode baixar aí. Tem o Stray Blade, tem o Medi Evil, a Luna in the Dark também, enfim, vários jogos que foram adicionados para o PS4 e PS5 já estão lá disponíveis para que você possa baixar. E é isso. Comenta aqui embaixo as notícias desse vídeo, um vídeo bem polêmico, mas interessante. notícias bombásticas aí vindo da Take-Two. Vamos ver se nos próximos dias os funcionários vão ajeitar a internet. Não esquece de conferir os vídeos que saíram recentes no canal, que estão aparecendo na tela para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e fui.